Fala rapaziada, mais um episódio aqui do nosso podcast, o Fala Rapaziada, e hoje eu tô com ele aqui, Francildo Silva, da banda Pisadinha do Vaqueiro. E aí, Francildo, como é que cê tá? Olá, Emerson, boa tarde. Dizer que é um prazer imenso a gente estar aqui no seu podcast, tá bom? Obrigado pelo carinho. E hoje a gente vai bater aquele velho papo. Aí, contar a sua história, né? Porque você não participou de nenhum podcast ainda, né, Francildo? Não, ainda não. Esse é o primeiro, inclusive, né, com você. E hoje a gente vai estar aqui contando a história pra todos vocês. Lembrar, rapaziada, que esse episódio é em nome da Mais Que Pizza, a pizzaria que é considerada por diversas pessoas como a melhor pizzaria de São Paulo. Lembrando também a vocês que o aplicativo da Mais Que Pizza está disponível tanto pra Android como iOS. É só vocês irem aqui no QR Code, clicar e baixar o aplicativo, beleza? Francildo, pra começar esse episódio, conhecendo um pouco da sua história, eu gosto de saber de onde que você é, velho. Eu sou natural do sítio Malhadinha, né? Lá de Jardim, no Ceará. Da onde? Que cidade? Jardim, no Ceará. Ah, de Ceará. Uma cidade pequenininha que tem lá. Mas tu era da cidade ou tu era da roça? Você impressiona a roça? Eu sou da roça, né? Da roça. Sou da roça. A gente... É o sítio Malhadinha, né? Onde a gente... Onde a gente começou. E como é que é o nome dos seus pais, Francildo? Bom, o nome do meu pai é Cacildo Raimundo e o nome da minha mãe é Maria Cerleide. Ah, massa demais. E como é que foi tua infância ali na roça? Eu também sou da roça e acho que nossa infância foi muito parecida, né? É. Assim, infância na roça, Emerson, sempre assim, poucas oportunidades, né? A gente que vem ali do interior, a gente sempre tem um sonho em mente. E graças a Deus, a gente iniciou ali naquele sítio. Eu acho que foi na época de 2017 que a gente formou o projeto da Pisarinha do Raqueiro. Mas ali na... Vamos conhecer mais um pouco da tua infância, assim, da tua vida na roça ali. Como é que era a tua infância? Tu trabalhava de quê? Como é que foi tua infância? Tu era aquela pessoa que brincava muito na roça? Como é que era? Não, na verdade, eu nunca trabalhei, né? Na roça. Sempre foi meu pai e minha mãe que sempre nos sustentaram. Na verdade, eu tenho duas irmãs e sempre foi eles, cara. Sempre martelaram ali. E eu também não posso trabalhar empresário, né? Que eu tenho um problema de saúde, que é a anemia, anemia falciforme. Ah, desde quando tu era novo ali que tu já foi diagnosticado com a doença, Francino? Isso, desde, de novo, desde os três anos por aí. Eu fui diagnosticado com a anemia falciforme. Então, devido, tipo, à doença que impossibilitou tu de, tipo, fazer alguns fazeres ali na roça, como é que essa doença, como é que ela ataca, assim? Isso, ela, assim, ela geralmente ataca no decorrer, na época que tá um pouco frio, sabe? Principalmente nas juntas, ela sempre ataca as juntas. Então, na época de que tu era infância, tu não trabalha... Tipo, teus irmãos trabalhavam na roça ou era, tipo assim, era porque teu pai trabalhava na roça e tu não podia trabalhar ou teus outros irmãos também trabalhavam? Como é que eram, assim, as coisas ali? Isso, na verdade, é duas irmãs mais novas, né? E a gente nunca trabalhou porque eles sempre deram cara a tapa ali, sempre batalhou pra uma qualidade de vida melhor pra gente. Ah, interessante. E tua infância em si, como é que foi? Tu era aquela criança alegre, tu saia por lugar, tu montava cavalo, como é que... Sim, sempre fui aquela criança alegre, né? Sempre fui aquela criança alegre. Na verdade, lá na Malhadinha também tinha um bar, e geralmente a gente ia, eu particularmente ia pra lá, daí eu começava a cantar, eu sempre tive o dom de cantar, né? Aí eles pediam pra mim cantar, me dava bombom, doces, aí eu cantava. Quantos anos mais ou menos, Francisco? Ah, eu decorri de uns cinco anos por aí. Com cinco anos já te se descobriu na música, hein? Sim, desde cinco anos, a minha mãe sempre falou, mas meu pai, que eu sempre tive esse dom de cantar, né? E quando tu iniciou ali na música, quem eram os artistas que tu tinha como inspiração? Ou tu não lembra assim, tipo, ah, não me inspiro em ninguém, eu comecei assim por conta própria mesmo? Isso, na verdade eu não me inspirava em ninguém, só com o decorrer do tempo, né? Que eu fui já assistindo os DVDs, tudo, foi assistir Mano Valt, sempre foi um ídolo meu. E daí eu sempre me inspirei nele. Interessante. E hoje tu tá quantos anos, Francisco? Hoje eu tô com vinte e seis. Vinte e seis, pô, minha idade também, velho. É isso aí. E na época ali na roça, quando tu tava ali na roça, tu sempre era aquela pessoa que tinha acesso à cidade ou sempre ficava, tipo, final de semana, ficava sempre nos barzinhos ali na zona rural, que é bom também? Sempre, sempre na zona rural. Porque a gente matou, nem gostava de ir pra cidade. A gente só foi frequentar a cidade. Quando eu comecei a ir pro ensino médio. Ensino médio. É. Então, tipo, na tua infância tu conseguiu concluir os estudos, tudo certinho. Isso, consegui, graças a Deus. É, interessante. Como tu é da minha idade também, eu tenho vinte e seis, quando eu tinha, tipo, nove, dez anos, lá no meu interior, que é na Bahia, os artistas que tocavam lá eram a Cintura de Mola, Nelson Nascimento e tudo mais. E na tua infância ali, quem eram os artistas que faziam sucesso na tua cidade ali, onde tu morava? Rapaz, é, teve uma época que a, que o, a banda, Bonde do Maluco. Bonde do Maluco. Fez muito sucesso pra lá, Tarrachinha também, Deja Vu. Deja Vu. Mas aí eu nunca podia chorar deles, né? Que era na cidade, e a gente era adolescente, aí eu nunca fui, não. Ô, Francisco, eu sempre tive uma curiosidade de saber sobre as bandas que tocam ali no interior do Ceará, né? Que tu é do interior do Ceará. O que é que toca mais ali? Tipo aqueles forrós, tipo, ah, Zé Cantor, Tati Gué, ou outros cantores da Bahia sempre tocam ali ou de outros estados também? Como é que é ali a relação da música do interior do Ceará? Olha, no Ceará, geralmente, lá praticamente rola muito vaquejada, né? Vaquejada, pega de boa aí. Mas enfim, lá, geralmente, quando é festa de prefeitura, sempre é uma variedade de bandas, sempre... É específico. Às vezes vem uma banda de forró, às vezes uma banda que toca vaquejada, sabe? Às vezes contratam a galera que gosta de aboiar, enfim. Mas o público em si gosta mais de que ali na tua região? Ah, o público de lá gosta mesmo do forró de vaquejada. Que é o que tu canta, né? Isso, que é pega de boi no mato, vaquejada. A galera gosta muito de toada. Tu poderia me explicar o que é pega de boi e o que é vaquejada? Sim. A vaquejada, ela é... Ela... Na verdade, é os vaqueiros correndo atrás do boi, sabe? Pra poder colocar o boi na faixa. Isso aí é vaquejada. Isso. Vou no protetor do boi e derrubo ele na faixa. Já pega de boi, é totalmente diferente de vaquejada. A pega de boi, coloca um boi no mato e daí solta um... Coloca um boi no mato e daí vai um monte de vaqueiro correr atrás. Aí o que pega é... Aí é o tipo o campeão. O que pega é o prêmio, é o campeão. E geralmente no interior dá muita gente, velho? Dá, dá bastante gente. Pense. No interior ali, o que rola é forró, é pega de boi. Eu tenho curiosidade de ir em um lugar que tem essas coisas. Porque lá no meu interior lá, tipo assim, a diversão das pessoas lá é um torneio de futebol, essas paradas. Já em alguns lugares do Nordeste é isso, né? Vaquejada e pega de boi, né? Isso. Lá a galera gosta bastante do futebol também, mas assim, vaquejada, pega de boi é... É o forte. É o forte. E o que não pode faltar nem uma vaquejada na pega de boi francês? O que não pode faltar de jeito nenhum? Rapaz, não pode faltar mulher, não pode faltar vaqueiro, né? Que é a peça-chave da vaquejada. Não pode faltar o boi, enfim, o vaqueiro encorado. E desses artistas que cantam vaquejada, na tua opinião, qual foi o maior cantor tipo de vaquejada de todos os tempos? Aquele artista que toda vaquejada que tu já foi, sempre tu vê tocando nos paredões. Rapaz, eu não conheci ele, sabe? Mas pra mim, na minha opinião, é o cara véio. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Mas pra mim, ele é o rei da vaquejada. Tu de alguma forma ali tu se inspira em cara véio, em alguma música, alguma coisa do tipo? Na verdade, a gente sempre se inspira, né? Eu não tive o prazer de conhecer, só depois do falecimento dele. Mas essa Tarsísio, Mano Valter, enfim, todos eles eu acho que se inspiram em cara véio. Porque ele foi, pra mim, foi o rei da vaquejada. O rei da vaquejada, interessante você falar isso. E voltando lá à parte da tua trajetória, qual banda foi que tu cantou quando tu era novo ali? Ou tu já saiu direto pra banda Pisadinha do Vaqueiro? Eu nunca cantei em banda, não. Nunca, véi? Não, nunca cantei. Sempre foi na Pisadinha do Vaqueiro, sabe? Que ano foi mais ou menos? Que idade que tu tinha quando surgiu a banda Pisadinha do Vaqueiro? Acho que eu tinha uns 17 anos, por aí. Era matuto, matuto mesmo. Era um projeto que foi agente nesse show. Eu era muito vergonhento. Tinha muita vergonha. Só que daí, eu tenho um colega que é Claudinho. Ele mora, meu vizinho. Ele sempre tinha um teclado, né? Daí ele sempre pediu. Sempre gostou, eu cantando. Aí ele sempre me deu a oportunidade. Ele disse, não, vem aqui cantar, ensaiar aqui uma música comigo. Só que eu com vergonha, pô. Não ia do jeitinho, não. Aí ele disse, ó. Teve uma época que ele chegou em mim. Aí ele falou, ó. Que até tinha um balneário lá perto, né? Da gente. Aí ele falou, ó. Vai ter a inauguração. E a dona quer que a gente faça um show lá. E ela vai pagar. E o cara precisando trocar também, né? Aí eu disse, rapaz, vamos. Ô, rapaz, eu vou vergonha do caralho. Tu é doido. Mas, graças a Deus, deu certo. Daí a gente montou o projeto. Foi evoluindo. E, graças a Deus, hoje estamos... Mas naquele show que tu fez no Bonearo lá, foi o teu primeiro show da vida, assim? Sim, foi o primeiro show. E como é que foi a sensação, assim, do teu primeiro show? Gelado. Frio. Todos tremendo. Pelo amor de Deus. Sensação ruim. Tinha quantas pessoas, mais ou menos, Francisco? Rapaz, tinha um... Um monte de gente, viu? Dava umas 500 pessoas? Não dava esse total, não. Mas dava mais de 100. E pra mim já era gente demais. Já era gente demais. E o primeiro cacheader, tu lembra quanto que foi? Rapaz, eu não lembro, não. O cachê... Não. Mas teve um... Eu não sei se foi 50 reais que ela me pagou. Oxe, feliz da vida. Ela deu pra comprar alguma coisa, né? Deu pra comprar alguma coisa, né? Pelo menos de bombom. E, tipo, tu falou que começou esse projeto, tinha, o que, 16 anos de idade, né? Isso, por aí. E quando tu tinha ali, da tua pré-adolescência, até os 16 anos, como é que era a tua vida? Era estudar. Só estudando mesmo. Só estudava. Só estudando na cidade do Jardim Meio. Tu era um cara muito bagunceiro na escola, Francisco. Como é que era tu na escola? Não, eu sempre fui um rapaz bem comportado, sabe? Eu nunca gostei de bagunça, não. Eu acho que até as professoras que vão assistir aí vão dar uma nota a torcer. Eu nunca gostei de bagunça, não. Nunca? Nem brigou? Não, também não. Nenhum bullying na escola nunca sofreu pra ficar enraivado e descer lá. Não, bullying acontece muito, né? Mas, assim, eu nunca fui um cara que... que ligo pra bullying, pra nada, não. Se você falar alguma coisa que me ofende, pra mim, entra no ouvido e sai no outro. Tu tinha algum apelido assim quando tu era na escola? Tenho até hoje, Pampinha. Pampinha? A galera me chama. Pampinha por que, Francisco? Pequeno, né? Porque é pequeno. Ai, ai. A galera te zoava muito na escola ali? Sim, sim. Mas, pra mim, é normal. Eu vejo isso aí como uma coisa normal. Nunca me ofendi com nada, não. Interessante. E na tua infância, assim, tu foi, tipo... Tu falou que teus pais, graças a Deus, sempre trabalharam pra dar uma vida digna, tanto a você como as suas irmãs. Exato. Mas, em algum momento, assim, da tua vida, tu passou algum tipo de dificuldade, assim, não de passar a fome, mas de faltar várias coisas dentro de casa? Não, graças a Deus, necessidade dentro de casa... Meu pai sempre batalhou pra que a gente não passasse, né? Mas teve uma época que... Eu até me recordo. Eu também já tive sopro no coração, né? Eu passei, eu acho que foi 14... 14 dias, se eu não me engano. 14 a 15 dias no hospital. E naquela época foi bastante difícil pra família, né? Que ano que era mais ou menos que idade tu tinha? Ah, eu não me recordo também, né? Não lembro muito. Não sei. Mas foi bem difícil. Mas, graças a Deus, minha mãe e meu pai sempre batalhou pra... Pra colocar a comida na mesa, né? E esse sopro no coração, como é que foi, assim, mais ou menos, Francilda? Essa fase, assim, da tua vida? O sopro no coração, na verdade, não foi o sopro. Suspeitavam que era o sopro no coração, mas, na verdade, era da anemia que eu tinha. Mas, na verdade, não foi o sopro no coração. Interessante. E aí, como tu falou, em 2000, e quanto que surgiu ali o projeto Pisadinha do Vaqueiro, em 2017, 2018? Isso, foi em 2017, 2018. Foi daqui, foi onde a gente montou o projeto. E daí já veio evoluindo, graças a Deus. Hoje estamos montando, graças a Deus, graças aos fãs e, primeiramente, a Deus, né? Quem foram as pessoas que idealizaram o projeto Pisadinha do Vaqueiro? As pessoas foram... Foram eu. Meu teclarejo, que foi o Claudinho. E o meu pai, só os três meses. Então, o calendão teu pai foi um grande incentivo na tua carreira artística, né? Sim, sim. Ele fez de tudo por a gente. Meu pai, tu é doido. Não tem nem o que falar daquele homem. Teu pai também já era... Já vivia também na música ali? Já tocava alguma coisa quando era novo? Não, nunca tocou nada. Não sabe nem tocar nenhum triângulo. É igual eu. Não sabe tocar nada. Mas aí, ele foi o grande incentivador. Foi onde comprou. A gente não tinha nada. Só o Claudinho, que tinha o teclado mesmo. A gente não tinha nenhuma moto pra andar. E hoje, depois do teu pai ter feito isso tudo por tua carreira, por tua pessoa, você já conseguiu contribuir de alguma forma alguma coisa assim pra ele? Rapaz, sim. Sim. Só em ver ele feliz. E, graças a Deus, ele... Ele tá muito feliz também em ver onde eu tô, né? E, assim, é que nem eu falo pra ele. Eu digo, ó, tô aqui pro que você der e vinha. A gente tá sempre junto aqui. E eu pretendo proporcionar uma qualidade de vida melhor pra minha família. Interessante. E ele já te acompanha em algum show? Já te acompanhou? Como é que foi a sensação dele se ele já acompanhou? Ele acompanha em todos. Todos? Ele não falta nenhum. Acompanha em todos. Pode estar doente e sempre vai. Eu acho que ele, tipo, fica olhando assim com aquele olhar de orgulho, né? É, rapaz. Isso é muito bom. É muito bom ver a felicidade estampada no rosto dele. Dele, minha mãe. Da minha família. Na família em geral, que eu digo, né? Mas é sempre bom. É bom a gente ter pessoas que incentivam a gente. Principalmente a família, né? Isso é verdade. E aí, qual foi a primeira música que fez a banda Pisadinha do Vaqueiro ganhar um certo destaque? Eu não falo só o destaque, tipo, dentro do Estado, mas um destaque regional ali. Qual foi a primeira música? Isso. Pronto. Ó, essa música foi uma música feita por mim, sabe? Como eu te falei antes da gente iniciar o podcast, a galera lá da cidade, Jardim, do meu sítio, a galera gosta de viajar muito pro Goiás. Trabalhar em corte-cebola, cenoura. Enfim, trabalhar de agricultura, né? Aí daí eu fiz uma música Vem Em Goiás, que é uma música que retrata dos trabalhadores que saem lá do Ceará, pra ir em busca de uma qualidade de vida melhor. E graças a Deus essa música foi que deu um... Não que estourou, mas ela deu um ibopezinho pra gente, pra banda, né? Qual o refrão dessa música, Francisco? Vem Em Goiás, eu passei uma temporada, tô livre e leve, tô solteiro na balada. Daí foi onde a gente começou a tocar bastante na região de Parambu, a gente tocou bastante lá. E como eu falo, Parambu é como minha segunda casa. Foi um lugar que nos abraçou super bem, nos acolheu super bem. E a gente deve muito aquele lugar. E de alguma vez na tua vida, tu já pensou, tipo, como tu falou, as pessoas da tua região vão muito pro Goiás pra trabalhar lá. Já na minha região as pessoas saem muito de lá, vão pra Vitória do Espírito Santo ou pra São Paulo. De algum momento antes da tua vida, tu já foi lá pra Goiás, já pensou aí? Não. Eu pensei assim, rapaz, se não der certo na música, a gente vai procurar qualquer coisa, né? Eu já tinha terminado os estudos também e daí eu pensei, rapaz, se não der certo eu vou procurar o trabalho aí. Mas graças a Deus veio tudo dando certo. Deus é bom demais. Deus é bom demais, é verdade mesmo, véi. E depois dessa música, qual foi a outra que... Aí a gente gravou uma também, é... Era um rapaz lá de jardim essa música, é Playboy Rural. Eu sou o Playboy Rural, eu sou o Playboy Rural E quando eu chego na balada, a jovinha paga pau Foi uma música que deu um ibopezinho também legal. Ah, interessante. Francildo, as pessoas falam que o Ceará ali é a terra do forró. Suas músicas, ela toca mais ao interior de Fortaleza, ao redor de Fortaleza ou também toca dentro de Fortaleza, ou você não é muito bem aceito dentro da capital? Rapaz, pra gente ser aceito dentro de uma capital, eu acho que é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu creio que a nossa música é mais nos interiores. Interiores. Você já conseguiu fazer algum show dentro de Fortaleza? Não, ainda não. Eu pretendo. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. Olha aí, um fato bastante curioso, né? Que você é do Ceará e nunca conseguiu fazer um show dentro de Fortaleza. O que é que tu acha que aconteceu? O que acontece pra tu nunca tocar dentro da capital ali? Rapaz, eu acho que falta mais um pouco de empurrão, né? Trabalhar mais o CD, trabalhar mais a banda. Eu acho que falta um pouco disso. Tu acha que pelo fato de tu cantar o forró de vaquejada dentro da capital, as pessoas não aceitam muito bem? Ou tu acha que existe, tipo, não que existe uma máfia, mas querendo ou não, a galera blinda ali, a entrada da banda ali na capital? Rapaz, hoje máfia rola em todo canto, né? Mas eu acho que não, eu acho que falta um pouco de trabalho mais da gente, mais um empurrão nosso, pra poder o CD chegar nas capitais. Ó, a gente nunca sonhou fazer show na Bahia. E eu já ouvi conversa, disse que pra gente chegar lá na Bahia, tocar, ser aceito, é muito difícil. Muito difícil. Mas também quando a gente entra, é difícil sair, né? E hoje, graças a Deus, a gente é bem aceito na Bahia. As pessoas falam que a Bahia, disse que é o pior, é o lugar mais difícil que tem de você entrar. Mas quando você estoura na Bahia, você tem possibilidade de cantar em qualquer lugar, né? Isso, exatamente. A gente fez um show lá na Barra, a galera super, acolhe a gente super bem. Povo bastante legal. É, eu, tipo assim, eu vejo sempre ligado nos comentários, as pessoas falam bastante que as tuas músicas no interior da Bahia tocam muito, né? Isso, exatamente. No interior da Bahia, a gente é sempre bem aceito. E dentro também, a gente sempre foi bem aceito, graças a Deus. Eu já ia te perguntar como é a tua relação com o público ali da Bahia. Ah, rapaz, o público da Bahia é um público nota 10, viu? Público alegre, acolhedor, sem pareia. Interessante. E de todas as tuas músicas, assim, depois da pisadinha do Váquio, tu acha que qual foi a música, assim, que te levou? Tu falou, as outras músicas, a letra tocou bastante na tua região. Mas de todas as músicas, tu acha que qual música te levou, assim, pra todo o cenário nordestino? Porque hoje eu falo que você é conhecido em todo o Nordeste, velho. Graças a Deus. Olha, sem sobra de dúvida, é a música Sua Recaída. A música Sua Recaída, com certeza, foi a música que levou nós a um bom patamar, sabe? Eu tenho uma concepção que eu sempre falo. Eu digo, ó, eu não tô satisfeito aonde eu cheguei. Eu sempre busco mais e mais. E eu tenho certeza que Deus tem coisas boas pra gente. Eu acho que somente lá no teu perfil, a Sua Recaída tem... Só em um vídeo, só tem 5 milhões e alguma coisa. Mas contabilizando essa música aí, já deve ter batido mais de 100 milhões de visualizações, né? Com certeza, com certeza. Em todas as plataformas, né? Eu acho que... Não, sem sombra de dúvidas, a Sua Recaída foi a carro-chefe. Como é que é o trecho da Sua Recaída? Olha, eu sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus histórios arquivados há dois meses. Sua vontade de postar um TBT com ex. Essa música é uma pedrada. Essa música é a composição tua ou de quem é essa música, Francildo? Não, não. Ou tu colocou no repertório? Como é que é a tua relação com essa música? Como foi que ela chegou até tu? Eu vi essa música de Eric Landry, sabe? Um clipe que ele gravou. Aí daí a gente colocou no repertório. Só que daí a música deu, estourou praticamente. Aí daí a gente depois comprou a exclusividade da música. Mas já ia te perguntar se os caras não acham ruim ou alguma coisa do tipo assim. Pois, entraram em contato com a gente. Só que daí a gente fez um negócio e a exclusividade está nossa. Estou contando com vocês. E eu acho que com certeza, se tu não tocar na sua regra do show, o pessoal... É, com certeza. Só falta jogar os copos lá em cima do palco, né? Inclusive a música que a gente abre o show com ela, né? É interessante. Outra coisa muito interessante, Francildo, foi na pandemia, que eu me lembro como se fosse hoje, que teve uma prévia da música O Circo Pega Fogo, de Davis, que saiu assim nas redes sociais. Você colocou no repertório. Foi uma música que também te deu um certo reconhecimento, eu não sei, na questão do público físico. Mas nas redes sociais ela viralizou bastante na tua voz, né? Exatamente. Hoje O Circo Pega Fogo, a gente colocou no repertório. Daí a música começou a bombar. Inclusive eu acho que tu fez até um documentário sobre ela, não foi? E a música sempre... o povo sempre pedia nos shows. Foi uma música que deu um ibope bem legal também. Ela hoje ainda fica no... está no teu repertório ainda nos shows ou tu geralmente não canta ela? É... tem lugares que o povo ainda pede, mas a gente já retirou ela do repertório. Ah, é interessante. Porque também varia muito do público de estados ali, de cidades também, né? Exato. Porque a gente, hoje em dia, a gente tem que tocar, como eu falo, o que a galera está ouvindo, né? Se a galera está ouvindo funk, a gente vai ter que colocar funk no repertório. Tipo, você não é aquele artista que se prende ali, ah, não, porque eu não gosto de cantar isso. Ou você é aquele cara, não, se a galera está pedindo, tem que colocar no repertório. Isso, com certeza. Se a galera está pedindo, a gente tem que tocar. Na verdade, eu não sou tão fã de música de putaria, mas se a música está estourada, a gente também tem que jogar no repertório, né? Já teve alguma música, assim, de putaria que tu já se recusou, assim, a cantar, Francisco? Alguma música que tu falou? Não, Francisco, tem que colocar no repertório. Fala, não, mas sai daí, sinto muito, desculpa, mas aí não entra no repertório, não. Rapaz, já teve música... Eu não queria colocar, mas, enfim, a gente sempre tem que colocar, porque a galera quer ouvir, né? Tem que entender o público, né? Isso. E outra, eu creio assim, que tem shows que vai bastante crianças, né, idosos, Por isso que eu privo um pouco de cantar muita música de putaria, que fala muito palavrões. Eu me privo muito de tocar essas músicas. Hoje, na questão do forró estilizado, muitos artistas cantam muitas músicas de putaria. Ao teu ver, como é que tu vê esse cenário hoje em dia com essas músicas assim? Hoje é que nem eu falo, Emerson. A gente tem que tocar o que a galera está escutando, né? O que o mercado está proporcionando. Se a galera está... Se estourou uma música hoje de putaria, a gente tem que tocar. A gente tem que tocar. Massa demais. E voltando à tua carreira, algo que aconteceu recentemente, que com certeza foi marcante, não só para tu, mas também para o público, foi que tu deu uma pausa em tua carreira por motivos de saúde. Até anunciei isso, que foi tipo um momento muito triste, muitas pessoas se comoveram com a situação. Eu gostaria que tu falasse um pouco o que é que realmente aconteceu ali, e o porquê que Deus deu aquela pausa, não sei se foi 15 dias, 30 dias, alguma coisa do tipo, né? Foi exato. Foi devido à anemia mesmo. Às vezes chega um período que ela ataca mesmo, sabe? Principalmente no frio. Ela estava bem de boa em casa. Ela até me ajudou, minha mulher. Aí, graças a Deus, mas sempre ataca as partes que... Detalhadamente ali, Francisco, o que realmente aconteceu contigo naquela época ali? Rapaz, minha imunidade ficou baixa e a anemia atacou. Atacou as dores. É tipo uma dor que nem seja no osso, sabe? A gente fica até em possibilidade de andar. É uma dor que eu não desejo para qualquer um, para ninguém. E aí, naquela época, tu ficou quanto... Que período internado? De quantos dias, mais ou menos? Eu fiquei... Fiquei 15 dias internado. 15 dias, hein? Rapaz, eu estava ruim, velho. Eu achava que eu ia morrer, sinceramente. E o que passava na tua cabeça naquele momento que tu estava internado ali? Rapaz, o que passava mesmo... Como eu tenho um filho, né? Samuel só passava ele na minha cabeça. Não, eu vou morrer e vou deixar meu menino cuidar dele. Eu sei que a mãe dele cuida muito bem, mas é chato. A gente sempre fica pensando nisso aí. Deixar um morrer e deixar um ser inocente lá. E devido a esses problemas de saúde, Francisco, nós sabemos que... Às vezes também eu vou fazer cobertura de shows à noite. E à noite é algo muito frio, né? É frio, a gente trabalha muito com frieza. E como tu falou, essa doença taca mais no frio. De alguma forma, você já pensou em dar uma pausa na carreira, alguma coisa do tipo assim? Não. Pausa eu não pensei ainda dar, não. Eu penso um dia, se Deus quiser, quando eu me estruturar bem. Que nem eu falo, eu acho que Deus tem muitas coisas boas para vir para a gente. Mas eu penso me estruturar primeiro, dar uma qualidade de vida melhor para toda a minha família. Graças a Deus, hoje eu proporcionei uma casa para a minha mãe, né? Ela que veio de baixo. A casa era, tu sabe qual é, aquelas casas de talpa, né? A gente veio daquelas casas. Eu também morei na casa de talpa, assim, eu sei como é que é. E hoje, graças a Deus, eu proporcionei uma casa para ela. Enfim, eu só desejo coisas boas, mas uma pausa na carreira, agora não. Eu acho que o momento mais feliz na tua vida é dar um presente como esse à tua mãe, né? Isso, com certeza, com certeza. Hoje, graças a Deus, à vista do que a gente foi, a gente está bem demais. Eu sou um cara que eu sou consciente e sempre falam que se eu caso a carreira acabasse hoje, eu estava feliz demais por ter chegado aqui. Nunca imaginei nem estar aqui em sua frente, né? Lhe concedendo essa entrevista, mas pausa na carreira ainda não. Não, é massa demais. Outro fato também que você falou que Deus sempre tem alguma coisa boa em nossas vidas, eu acho que eu já passei por isso e eu acho que aquele momento para ti foi assustador. Alguns meses atrás, você acabou sendo assaltado ali com todas as pessoas da sua banda. Eu já fui assaltado e eu fiquei, acho que um mês ou dois meses por aí, e com um trauma de até ficar no lugar público, velho. Isso, rapaz, ou coisa ruim. Eu não desejo isso para ninguém, pelo amor de Deus. Foi no 3 do Iboa, um lugarzinho perigoso ali, viu? Quem está me assistindo aí, principalmente a galera lá do Ceará, Pernambuco, sabe o que é que eu estou falando? Ali é perigoso, com força. Como é que foi a cena, Francisco? Rapaz, não, a gente vinha de boa na estrada, só que sabe como parece que Deus dá um toque na gente, sabe? Vinha todo mundo acordado, ninguém dormiu. Estava todo mundo de boa, conversando. Aí lá no 3 do Iboa, você chama o 3 do Iboa. Chegou lá, o motorista aí na frente, até com o Matheus. Daí, do nada. E aí, está assalto. Quantos caras que eram? Eram dois, mas tinha mais. Tinha mais um carro do lado. Se eu não me engano, um rapaz disse que tinha mais lá de fora. Daí, rapaz, a pista taparam com pedra, galhos de pau. Não tinha nem como passar, não. Daí, entraram para dentro. Deram uns tapas ainda no motorista. Moído. Daí, roubaram bem uns três celulares. Levaram uma bolsa com pertenças, que era do nosso guitarrista. Só sei que é uma cena triste. Levaram uma JBL nossa, duas aliás. O prejuízo foi grande, hein? O prejuízo foi grande. Mas era pior a vida do cabra, né? É, eu sei como é que é, né? É melhor o cabra estar com vida do que... Não, deixa eu levar. Você é doido, é um perigo muito grande, né? As estradas em si é perigoso também, né, Francisco? É, é muito perigoso. Inclusive, tem muito carreteiro, que é sem noção, passa na contramão. Não é para qualquer um, não. A vida na estrada. Fora disso, fora dessa cena que aconteceu com você, já teve algo bem pior que esse tipo... Alguma história envolvendo um caminhoneiro ali na estrada, alguma coisa do tipo assim, que vocês quase se envolvem em um acidente? Sim, foi recentemente, rapaz. E foi no Pernambuco também, né? Foi no Pernambuco também. Estava a pista, a estrada em obra. Daí vinha um carro na frente do ônibus. E joga muita poeira, um motorista sem ver. Quando ele viu, vinha uma carreta de frente. A sorte que ele tirou. A carreta vinha na contra? Uhum. Caramba, velho. Vinha de frente, ia pegar de cheio. Isso aí é doido. A vida na estrada não é fácil. Mas é o jeito, né? O cabra tem que ganhar o pão de cada dia. Tem que ir. Outra coisa que agora viralizou no TikTok, eu falo viralizou, velho, que é a música que eu só te amei de Toque 10, que entrou no teu repertório, que por sinal tá muito bacana também na tua pegada. Agora, sei que tu falasse dessa música, como é que tu conheceu ela, como é que ela entrou no repertório, alguém te indicou? Ô, rapaz, ali é uma música boa. Eu sou fã daquele cara do Toque 10. Eu sempre gostei daquela música, desde quando ele lançou. Daí eu disse, não, eu vou colocar ela no repertório. Daí bombou também. Como é que é o refrão dela, Francisco, para as pessoas que não sabem o nome da música? Tem gente que não sabe o nome, só sabe o refrão. E agora que eu me apeguei, que já não sei viver, sem você me chama de ex. E eu quebrei a cara outra vez, era pra te bloquear, mas amei. É, massa demais, velho. Tu, tipo, hoje o Arrocha tá bem alta, cresceu bastante no Nordeste nesses últimos meses. Tu já pensou em gravar alguma coisa no Arrocha? Ou gravar um feat com algum artista? Como é que é a tua relação, assim, com Arrocha? Ou não é muito a área? Voltando ao assunto, inclusive eu até errei um pouquinho a música aqui do Dio Senhor. Rapaz, eu acho que minha voz não combina com Arrocha, não. Eu vou ser bem sério, eu acho que não combina. Às vezes eu até penso em colocar algumas músicas no estilo de Arrocha, mas eu acho que não tem nada a ver. Pisadinha, acaba com o estilo de vaqueiro, vai tocar Arrocha, É mais fácil pegar a música do Arrocha e colocar no repertório, né? Eu creio que minha voz não combina muito com Arrocha. É, bem verdade, viu? Eu tenho essa opinião. Outra música também que pegou bastante contigo foi a música Bora Revoar também, não foi? Cresceu bastante a tua voz, né? Isso, composição do Vitor Meira, rapaz, gente boa, lá do Açaré. Compostor top mesmo. Ela entrou no teu repertório? Entrou, graças a Deus. Ele liberou, a gente mandou o alô pra ele lá. Ele pensa um menino sem maldade. Se Deus quiser também, vai chegar o momento dele. Eu tenho certeza que ele vai estourar também. E é uma música muito boa. Inclusive, ele tem várias músicas boas. É, ele tem várias composições mesmo. E, Francisco, hoje em dia muitos artistas já estão colocando banda completa. Como eu percebi, foi Barões da Pisadinha. Se eu não me engano, eu vi rumores que o João Gomes também ia colocar a banda completa. Tu não pensa em colocar a banda completa contigo, não? Ou só no teclado ali mesmo? Eu penso. Penso em colocar a banda completa. Mas, primeiramente, é como eu falo. A gente não pode dar o passo maior que a perna, né? Às vezes o cara pode se quebrar. O que te impossibilita hoje de colocar a banda completa? Não é que impossibilita, mas eu acho que vai ter mais um pouco de gastos, né? Isso é verdade. Às vezes o cara com cachê um pouco meio expressivo, eu acho que vai aumentar os gastos. Aí a gente tem que dar uma diminuída nisso também. Isso é verdade. Porque muitas vezes não vale a pena, né? Com certeza. Aí, por enquanto, a gente tá só com teclado, guitarra, sanfoneiro e um percussionista. Mas, se Deus quiser, daqui pra frente, a gente pretende colocar. Eu mesmo tenho um sonho de montar a banda mesmo. Interessante. Francildo, você, eu acho que é um dos poucos artistas do meio do piseiro, assim, que é renomado e que não gravou ainda um audiovisual, um DVD, alguma coisa assim. Você pensa em gravar um DVD aberto pro público, assim, sei lá, de repente? Penso, rapaz, penso. É porque eu sou vergonhoso. Pensa num cara vergonhoso aí, ó. Até no Instagram eu não gosto de me aparecer. Mas eu pretendo sim. É porque a vergonha, às vezes, impossibilita eu. Mas eu sou vergonhito. Quem não me conhece acha que não, mas eu sou. Você é bem aquele cara, bem de boa, né? Eu fico de boa. Ela veio direto filmando o avião aí. Eu digo, ó, guarda, sei lá, no canto. Pelo amor de Deus. Não cansa, não, é? Tua relação com o celular não é muito boa, não, Francildo? Até que é boa. Eu gosto de estar assistindo vídeo besteira, mas pra mim, estar postando, filmando, eu não gosto, não. Sério mesmo. Sério mesmo, velho? Mas tu sabe que hoje isso ajuda, pô, ajuda muito a carreira do artista, né? Isso. Até meu produtor, que é o Fábio, ele fala isso pra mim. E ela também fala. Mas tu não... Só que eu, sei lá... Não se sente à vontade, né? Não me sinta à vontade. E tipo, postar tua vida pessoal assim nas redes sociais, tipo, acordar de manhã, ô, tô aqui, tu não curte isso não, né? Isso, ela também fala. Ela e ele também falam. Que é nosso produtor. Eu gosto não, velho. Sério mesmo. E eu sei que isso ajuda, mas pra mim mesmo eu sou muito vergonhante. E eu não gosto, não, de... Mas por outro lado também, se você for olhar, também tem um ponto positivo, porque quando você abre demais sua vida pessoal nas redes sociais, você dá muita abertura pra outras pessoas. Ter as pessoas, ter a ideia de que tem... Ah, não, ele fez isso, eu tenho o direito de opinar. E quando você não posta, já é bem melhor. Evita muitas coisas também, né? Exatamente. Aqui, acolá, eu posto um videozinho, desejando boa tarde, boa noite pra galera. Mas eu não gosto muito de estar me aparecendo, não. E às vezes... Que nem fala, né? É um lado bom e um lado ruim. É do lado da moeda, né? Às vezes pode ser um lado bom pra você ganhar cada vez mais seguidores, né? E um lado bom é que você priva um pouco sua vida. Isso é verdade. Porque hoje em dia também as redes sociais pro lado ajuda, mas também atrapalha bastante se você for observar, né? Com certeza. Mas é isso, Francisco. Tá vindo algum projeto novo teu por aí? Algum DVD, alguma coisa do tipo? Sim, a gente pretende. A gente pretende gravar mais uns audiovisuais, videoclipes. Vai vir CD também novo aí pra rapaziada. Você que tá aí em casa, nos assistindo, viu? Fiquem ligadinhos que logo, logo vai ter CD, vai ter mais videoclipes pra todos vocês. É massa demais, velho. Então é isso, Francisco. Eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui. Eu sei que o seu espaço, o seu tempo aqui em São Paulo é corrido com essa turnê, mas só de você ter vindo aqui eu fico muito feliz aí. Ô Emerson, eu que lhe agradeço, rapaz. Tá aqui no seu ambiente, eu no seu podcast. A gente só tem que agradecer, primeiramente, a Deus, segundo todos vocês, a você que nos convidou pra cá e eu desejo todo o sucesso do mundo, desejo que foi uma honra estar aqui no seu programa, viu? E que Deus abençoe. Amém, velho. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um podcast aí com o Francilo Silva da banda Pizzadinha do Vaqueiro, o nosso Fala Rapaziada. E lembrando a todos vocês que, como eu falei no início de começar a live, esse episódio em nome da Mais Que Pizza, que é considerado por diversas pessoas como a melhor pizzaria de São Paulo. Lembrando a todos vocês que o aplicativo da Mais Que Pizza está disponível tanto pra Android como iOS, é só vocês clicar aqui no QR Code, beleza? Um abraço e eu espero vocês aí a qualquer outra live, beleza? Tamo junto, rapaziada. Tchau.